Um amor assim delicado Você pega e despreza Não o devia ter despertado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente Princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batem forte, sem esperança Contra a tua dureza Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente Princesa Princesa Um amor assim delicado Nenhum homem daria Talvez tenha sido pecado Talvez tenha sido pecado Aposta na alegria Você pensa que eu tenho tudo E vazio E vazio me deixa Mas Deus não quer Que eu fique mudo E eu te grito esta queixa Princesa, surpresa Você me arrasou Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Amiga, me diga Nunca cai Nunca Cinna Cinna Mil Legenda Adriana Zanotto